Fala galera, aqui quem tá falando é a Tavi e hoje estamos aqui pra mais um vídeo vlog safadinho E hoje vai sair vlogs do Tavi Você que está puto comigo por ficar no tempo simples da vídeo E desculpa, eu estava cansado, tá bom? Então, não me xinguei nos comentários Mas tudo bem, hoje saiu o nosso querido vlog do Tavi Então, nesse, não perdeu aí, eu vou gravar agora esse vídeo, eu tô gravando Vou postar ele agora também, eu vou gravar vlogs do Tavi e também vou postar o nosso também Desculpa, tá bom? Faz isso, tá bom? Valeu, falou e... Fogui!